Tá? Mano... Eu vou vomitar, velho, esse cara, velho... Eu acho muito estranho essas estradas da... 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 As vidas. Elas parecem rio. Parece em rio. Estradas da onde? Eu acho que se elas tivessem um... As estradas da... Da era industrial, elas parecem rio. Só eu acho isso. É... É... Acho que sim. Oi, 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 oi... Bisco! Cara, o médico é... Vocês acham, assim, um bicho essencial, alguma coisa assim, ou... É... Médico? O grupo de cientista. É o médico mesmo. Eu nunca usei muito, eu tentei usar no meu mensagem da City, mas... É... Vocês não tão fragando, né? Que eu não fui em nenhum jogo até o final. Até agora, que não se me desejo. Ô, losco! Pois é... Ah, é muita coisa, continua novidade. Ah... Carte aqui, peraí, aqui... Curto. Pô, Edon não é amigo. Quando é? Ah, depois os caras começam a estacionar os bagulho aqui do lado. Quer dizer nada. É... Quando declara a guerra, não é expulso? Do território? Não... Não. Hum... Nossa, consegui tirar todas as notificações. Que delícia. Ah, que delícia! Supergeneral... Arcanthus Play. Acaba aí, né? Aê, é nóis! Opa! Opa! Acho que o mundo não veio essa aliança com bons olhos, não. Ah, sim, mano. O Arcanthus tá mais preocupado é com o Montezuma, que qualquer outra coisa. Só 22 cavalos aqui. Esse continente aqui tá virando Europa. Nós temos o eixo, obviamente, o Arcanthus e o Void. Não, 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 não. Os aliados. Eu e o Aka. E aí tem os Estados Unidos do outro lado do mar. Observando meio isolado, saca? Aí uma hora ele decide entrar na guerra. Só em virtude a orientação, né, do mapa. Quando a coisa tiver quase fodida aí eu entro no meio e resolvo e depois eu reconstruo vocês. Resolve tomando todas as cidades. Tá. Dimanche não, aqui é o Neon Soveste. Você viu o tamanho dessa porra? É. Eu tô vendo o tamanho da... É, você mesmo. Dá sim, tio. Tem quantas cidades no total? Não, velho. Nossa, tem muita, velho. Dá sim. Ó, ele tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze cidades. Ei, vamos declarar guerra no próximo turno ou não? Calma, velho. Eu tô com menos sete aqui. Opa, opa. Ele vai sorrir. Eu tenho que ficar um tempinho aqui parado aqui, de boa. A guerra não pode esperar. Começa a brotar bárbara aqui. A guerra nunca muda. Hum. Tô achando que vai ser o Void, hein. Chegou dominando os bagulho tudo ali, como se fosse a Polônia. A Polônia? Coitada, a Polônia, mano, foi atacada lá com um blitzkrieg, tanque, quando tinha cavalinho pra defender, mano. Pois é, não. Os caras não gastaram os pontos militares ali na pesquisa, deu nisso, mano. A não ser que seja a Polônia do Rizão. A Polônia do Rizão. Ah, e ao contrário. O Rizão conseguiu fazer alguma série de ROI que ele defendia com sucesso? Sendo a Polônia? Não vi, não. Bobeira, ele deve ter atacado, eu acho. Não é muito difícil de... É... Em termos de ROI... É muito pouco tempo, né? É, pouco tempo. Cara, eu queria ter esse joguinho. Queria, mas a Paradox não ajuda. É louco, mano. Isso é mó de boa. Mó de boa. Você falou sobre o ROI ou você falou sobre os outros jogos antigos? Sobre o ROI. Hum... Estranho. Estranho mesmo, cara. Paradoxo, aquele negócio que você manda e... Ó, tem que mandar um negócio, tipo, cinco minutos depois. Toma aqui e aqui. Tem outra pro seu amigo, ou pra sua avó, ou pro seu cachorro. E tem um embargo aqui, tudo certinho e tudo bem. Aí tá as pessoas que estão assistindo pra gente. Ah, como é que a gente vai ganhar também as keys? É... Muito simples. Tem que mandar pro... Tem que mandar pro sujeito bom. Da onde é o sujeito bom? Tem que mandar pro sujeito. Tem que mandar pro sujeito. Engraçado. Carai, mano. Que isso? Não tá dando pra colocar a construção pra fazer, ué? Eita, agora foi. É, ele deu uma legada. Dá uma legada legal. Foi metal, metal, metal. Que que eu fiz? Lagou. Rolou. Não saí de nada. Porra, metal, deixa ele entrar no seu império, caralho. Rolou, rola. Deixa ele entrar em você, metal. Ah, deu. Hum, isso é bom. Isso é muito bom. É, mais ou menos. Ó. Não há tempo para esperar. Falou. Agora a hora chegou. Caralho. Aquele momento... Aquele momento que você fica assim... Tipo, a notificação chega e aí você lê. Germânia acabou de declarar guerra. Aí você pensa... Comigo? Comigo? Não. Contra os acessos. Comigo. Comigo. Nossa, teria que atravessar o continente. Eu já recebi um surprise buttfuck desse jeito. Teve aquela vez, né? Daqui o jogo lá do... E o Bolt Bambiro ganhou? Não, do... Precisa das maníacas aí. Bolt Bambiro é vida, cara. Você não viu. Ah. É meu. What? Metal roubando meu XP aqui. Ah, pode matar. Ô, louco. Matar. 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 Matar em Salvador. Matar. Onde que desliga, pelo amor de Deus? Ô, louco. Tirou, hein? Na alta. Tira, tira, tirou. Gente, alguém... Sério. Alguém vai no... Vai naquele change.org, sabe? Aqueles negócios de... De... Avaz. É, Avaz. Isso aí. Faz uma... Uma petição pública lá pro Void parar. The Void... The Void never ends. Chegou a hora da Alemanha tomar o que... Que deram pro direito. Opa. Hitler falava a mesma coisa. Os recursos de luxo? Os... Os tabaco muito louco. Só rir de rir. Mandou a porra do tabaco que tá querendo fazer. Falar em Hitler? Mais ou menos nada a ver. É... Eu descobri um canal essa semana que... Chama World... Ah, não sei. Não lembro o nome exatamente, mas... Os caras tão fazendo vídeos semanais... Sobre a Primeira Guerra Mundial. Como ela aconteceu há 100 anos atrás. Tipo... Na semana do dia... Hoje é que dia? Sei lá. Dia... Como se fosse notícia. 15 de novembro. É... 15 de novembro de 1916. O que que aconteceu durante a semana, entendeu? Aí... Aí... Quem que... Quem que avançou aonde? Quais frentes que estavam paradas? Aí eles fazem os vídeos esses também. É tipo assim... Muito, muito da hora. Aí eles fazem... Tem um canal em inglês, um canal em alemão. E parece que tinha um canal em polonês. Só que... É... Não tem mais vídeo lá nesse... Nesse canal. O de alemão tem. E o de inglês tem também. Aí é bem da hora. E aí eles... Eles cresceram pra caramba. E agora eles fazem uns vídeos esses também. Fazem uns negócios tipo... Ah, uns curiosidades. Uns... Uns negócios de pergunta e resposta com os... Com os inscritos. O pessoal que manda. Bem da hora. Aí eu não sei se... Sei lá. Daqui a 20 anos eles fazem com a Segunda Guerra Mundial. Mas tipo... É muito bem feitinho, sabe? É muito... É um negócio muito bem produzido. Não um negócio amador, sabe? É um... É um apresentador mesmo. É bem da hora. Não é por nada não. Mas o trading com metal tá da hora aqui, mano. Trade away. Away? Away não. Away, Void away. Ah, tem... Tem nitro aí embaixo de vocês. O Waka vai querer roubar. Fica vendo. O que? O Waka não tá nem falando nada. Tá quieto. O Waka tem nitro. Mas o Waka quer todo nitro pra poder vender pros outros. O Waka nitrado. Ô louco. Fortunadão. Olha o Bárbaro. Pau no Bárbaro. Bárbaro tá na terra do Waka. Bárbaro tá na terra do Waka. Não mata. Ô louco. Tô testando aqui agora. Ô louco. Tô testando aqui agora. Ô louco. Tô testando aqui. Não tá puxando. Não tá puxando. Não tá puxando. Do Cros Bowl direito. Lembrem da petição, meus amigos. Acabar com anemia. Vixe. Ah, o Cros Bowl morreu. Eita! É pra pausar? Eu caí? Sim. É como não passou o turno. Tá, vamo guardar. Guardou! Nããão. Aí. Já vendeu algumas unidades. Estou dando de novo. Apareceu um instante. Eita, pra eu lá! Agora o Arcanthus caiu. Tem certeza que você... Ô, Meta, acabou a internet aí, mano? Tá, eu tô olhando aqui. Eu acho que culpa do... Bill! Eita! Boop! Os tabacos serão meus de volta. Me passa um fumo aí, velho. Me passa um tabaco muito louco. Me passa um fumo, tá meio estranho. Ah, que delícia! Esse povo, uma mente poluída, não dá não, velho. Esse povo, meu povo e minha pova. O que? O que? Você passou fumo no metal também, né? Jamais passarei o fumo no metal. Cara de metal, pô. Nossa! Nossa, meu parça! A objeção é o metal, né? Nem a partisofilia, né? O que tem? O metal tá roubando meus bichinhos aqui, que eu tô matando no mapa sozinho. Sozinho, a vez de falar. Mano, tira que eu tô... Pior que eu não tô movimentando. Vem eu. Tá esperando, aguardando pro Woodwark. É... Aqui também tá... Aqui mesmo. Que lagou tudo, viado. Lagou tudo! A gente conseguiu atacar aí sem se movimentar então. Get it. Então, eu cliquei antes de... Tipo... Quando o turno passou, eu cliquei, mas ele... Ele tava parado ainda, entendeu? Já tinha movido pra você, mas pra mim ainda não. Ó, ó, ganhei de jogo. Acho que é mentira. Eu acho... Não, tenho certeza. É, eu tô achando que... Ou... A gente tem que... Até semana que vem... Quer dizer, até domingo. Não, até domingo eu não comprei minhas memórias ainda. AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AHHHHHHHHHHHHHHHHH Nós temos um problema, Elston. Metal desmemoriado. Metal se chama Alzheimer. Nossa. Nossa. Meu par Yay! Todo lugar que eu olho tem cavalo. Cavalo pra tudo quanto é lado. Cavalaria só. Eu tenho uns bichinhos daora aqui. Metal tá pior que você, com um cavalo, Wood. Você não viu que foi lá pros outros gringos? Vamo, vamo Três Um, dois, três Não, vamo, você não tá em guerra Você passa o turno tão mais rápido Eu tô em guerra no momento Não, não Pra que gritar O forte Vamos mandar uma caravana pra Londres Então, o que é aquela mulher sua Lá em cima? Mary, Catherine, The Owl, whatever Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Ela tá andando pelos mares Pra se inspirar E fazer obras de escrita Exploit! Que coisa Que coisa, não? Que coisa Tem oito unidades militares em volta da minha cidade De quem? De Heindenburg Se eu pudesse dar rename, ia chamar Heisenberg Que coisa O Wendt conseguiu um nitro ali Não tira isso aí Consegui nada não O Wendt tá nitrado 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 Mas o lag tá foda Nossa senhora Tá não, mano Tá bom Tá bom Tá lindo Tá lindo Essa coisa bonita Tô matando um cara aqui Quinze quilômetros de distância de você Você tá ganhando experiência What? Eu tô ganhando experiência? É, quando subiu No seu cavalinho Viu pra mim Ah, é porque você Você compartilha comigo Não tinha que compartilhar nada Aí, tá vendo? Tá ajudando O seu futuro com o Mendoon O que? Opa Opa Eita lá Que delícia Delícia de ajuda, cara Diz a lenda Que o Waka poderia ter matado Quase todo mundo Aí no comecinho Com as carruagenzinha Tudo enganação Todo mundo não Mas uma pessoa Certeza Tudo enganação Waka é brother Não faz isso com as pessoas Waka na broderagem De cada vez Isso aqui é melhor É hoje o povo alemão Que a Alemanha vai se erguer novamente Caramba Legalizaram Viagra Cara Como eu joguei mal No início desse jogo Meu Deus do céu Chegou na Alemanha Eu fui mudar o tipo de governo Falei Vou usar uma república Ali agora Porque habilitei uns negócios Cliquei Não está habilitado Aí eu falei Putz Aí não está habilitado Nem república Nem teocracia E nem monarquia Eu falei Velho O que eu estava fazendo Esses dias Teatro É Pode Oh louco Mas e o E as obras de arte Pós-moderna Pós-moderna Pós-mostarda A ficção está espalhando Quantos tiles Eu posso ficar do mar Para construir um porto Alguém se lembra? Três Três Aê Aê Na real tem que ficar Dois tiles de distância O mar tem que ser O terceiro tile Tá Funciona A cidade sabe Em circo Cara Acho que eu nem Pesquisei Cara Deixa eu ver aqui Ah não Já pesquisei navegação Ufa Who cares Heidelberg Heidelberg Está enfrentando Um circo Heidelberg E tal O Void Quer me matar Deixa não Mas sim Como assim O lag inicial De turno Padrão Pois é É A nada Super sossegado Nossa Ele queria Pesquisei Nossa Há muito tempo O legado É o legado Do metal Pensa e deixa O negócio Metal Deixa o outro Sossego O que eu vou fazer Trututu 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 Eu vou comprar essa merda Bom Dá aí O que? Eu disse O que? Tá bom É Minha cidade Podia estar crescendo Mais Mas não Isso é falta de Batedor Está crescendo Mais Atenas Está tamanho 15 Não quer crescer Mais Ué Sempre Bom Sempre Mais É Gareth Ô Loco Montezuma Você estava com Mil Dos antes De força Militar Por que Você está Com 800 Agora Ah Trolou Esse movimento Meu Saiu roubando Todo meu arroz Meu gado Aqui Sacanagem Já vi Guerras por menos Hein Ô Loco Não vai ser O caso Agora Mas já vi Eu já vi Também Então De um Metal Essa cidade Teotihu Rukan Pra mim É Teotihu Kunukan É engraçado Ver os tamanhos De cidade Aqui Tá meio Disproporcional Consegui Botar Aqui E Aqui Monumento Véi Quem merece Fazer monumento Tem que fazer Arroz Aqui Perdoar É Joga Carroma Ah Eu curto Fazer monumento Quase sempre faço Ah O monumento é bom Fala mal de ninguém Fala quietinho É Fala de boa Exaltando os céus Acabei de ganhar um colono Do Montezuma Entre aspas Ganhar entre aspas Vai colonizar Vai colonizar um pedaço de gelo Achado Do meu brother Tá Hum O Montezuma acabou de propôr um acordo Para mim Agora ele propõe É bem isso Queria tanto ver o acordo Ah Ele só quer que eu dou mármore E um bocado de ouro Por turno Para ele Ah De boa Então É só isso Hum Hum Não Tem um outro Desse Agora sim Moleque Agora Agora Dá para nós brincar Hum Caralho Mano Que merda Michelangelo Lago 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 Vixi Caralho Lago 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 Deu 26 Deu 26 Deu 26 É Dá para terminar o episódio Ok Beleza galera Até o próximo episódio Falou Glow Falou Tinha pausado Falou